É não chegar, se por acaso o Brasil ganhar amanhã da Espanha, não cair na armadilha que nós caímos em 2013, quando o Brasil venceu a Espanha na final da Copa das Confederações, por 3 a 0, e a gente decretou que, ó, acabou, é isso aí. Agora é só uma questão pro forma. O Neymar cairia perfeito no esquema de Duribaldi Jr. Porque ele gosta desse quadrado, foi o que ele fez no Flamengo, que deu tanto certo. Sendo a ponta, atrás do centro-apante. Exatamente. E o debate esportivo ainda fala sobre a seleção brasileira, que venceu a Inglaterra no sábado. É só elogios a Hendrick, o melhor jogador aí, que entrou no segundo tempo e marcou o gol, apesar de foi um rebote do chute de Vinicius Júnior, mas o cara tem estrela, apareceu, fez o gol, e agora vai entrar no jogo da Espanha, já como titular. Todas as informações aí, debate esportivo, analisando jogador por jogador. Espero que você goste do vídeo, deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Mesmo com 23 anos, já tem alguns jogos pela seleção, mas o contexto dessa nova seleção. Quantos jogadores estão tendo a oportunidade de vestir pela primeira vez a camisa da seleção brasileira, e já apresentando um futebol de alto nível. Eu acho que isso pra mim foi mais vistoso, isso pra mim foi mais importante. Agora vamos esperar esse segundo passo. Foi depois de um ano jogado fora, que foi o ano de 2023, e aí você não tem nada pra... Incrível, como é que envolvendo uma seleção brasileira, passaram-se 12 meses e você não tem nada pra você pinçar ali, não tem nada. Quem ganhou, mas não teve nada, rigorosamente nada de bom. É prejuízo, né? Exato. E a seleção começa a temporada de 2024, independentemente da vitória, vitória é sempre algo que traz um conforto maior, mas se por acaso o jogo terminasse 0x0, o Brasil jogou bem. O Brasil, nos seus setores, atuou bem, a sua defesa atuou bem. No meio de campo, eu tava vendo hoje uma estatística, Paquetá deu 37 passos no jogo, não errou nenhum. Jogou muita bola. Mas tem um porém nessa questão aí. Não, tem vários poréns, aí é que tá. Esse é que é o desafio nosso. Encontrar aqui, sair do oba-oba. Exatamente, o nosso desafio é não chegar, se por acaso o Brasil ganhar amanhã da Espanha, não cair na armadilha que nós caímos em 2013, quando o Brasil venceu a Espanha na final da Copa das Confederações, por 3x0, e a gente decretou que, ó, acabou, é isso aí. Somos campeões da Copa do Mundo. Agora é só uma questão pro forma. Tem muita coisa pra ser feita. Os ingleses estão reclamando muito, a imprensa inglesa tá falando muito, da quantidade de faltas e da caça ao Bellingham. Que isso teria sido estratégico da seleção brasileira, parar o principal jogador inglês em campo naquele momento, ou o principal jogador inglês nesse momento, sem dúvida nenhuma. O Harry Kane não tava, mas... Eu acho que maquia um pouco essa argumentação, ela quer maquiar um pouco a falta de capacidade criativa da seleção inglesa. A seleção inglesa criou muito pouco. Você não acha que o Brasil também fez muita falta? O que poderia ter sido um problema, até maior, porque a bola parada tava entrando de alguma forma. O Brasil teve problemas estruturais no jogo que são naturais de um primeiro jogo de um novo treinador. Por exemplo, quando o Brasil tentava adiantar a marcação, não era um time compacto. Tanto que várias e várias vezes vazava a bola das duas primeiras linhas e a rapaziada lá de trás tinha que segurar. A última linha andando sempre junta, bloqueando finalização, Que jogou muito bem essa linha defensiva. Jogou muito bem, os quatro defenderam muito bem a área. Não era uma questão de dedicação ou de entrega individual de cada jogador. Todos eles marcaram muito forte, buscaram o combate, e talvez esteja a explicação da quantidade de faltas. Nem sempre o Brasil chegava em condições de dar o combate sem chegar àquela fraçãozinha de segundos atrasada. A gente tá falando de jogador que tem muita qualidade, né? Sim. Isso aí vai ser assunto já já. A gente continua o assunto e vai ser assunto daqui a pouco e mostra o que eu... Lino, sabe o que é importante desses dois amistosos ter começado com um bom desempenho e vitória no primeiro? É que depois o Brasil só volta a se reunir pra Copa das Confederações. Copa América. Copa América, perdão. E aí, o Dorival vai ter aí um tempo com tranquilidade. É. Tranquilidade. E tem dois amistosos antes da Copa América. Exatamente. Pra poder ir ajustando. Você vai ter um Hendrick que vai estar aqui jogando pelo Palmeiras, vai pro Real no segundo semestre. Talvez o Vitor Roque comece a ganhar mais espaço dentro do Barcelona. Lembrando que a zaga teve no Fabrício Bruno um zagueiro que foi convocado em terceira chamada. Quer dizer, então, o Fabrício Bruno não é, embora o Dorival tenha chamado, mas a frente dele tem outros zagueiros. Então, você começa a ter uma perspectiva mais fundamental. Se o Brasil ganhou o primeiro jogo, amanhã volta a atuar bem, independentemente do resultado, o trabalho em 2024 começa de uma maneira mais tranquila. É que o resultado vai ajudar, não tem dúvida. A pressão, ela diminui com os resultados também. Mas o trabalho não é a busca de resultados agora, Richarlison. O trabalho é a busca, é experimentar. Você acha que esse jogo contra a Espanha, ele vai espelhar o jogo na Inglaterra? Ou seja, o Brasil usa o que ele tem de melhor ali? Ou o Dorival Júnior vai em busca de outras coisas? Eu acho que ele vai em busca de outras coisas, principalmente aquilo que o Coutinho trouxe, né? Minimizar os riscos de um começo de trabalho. Tipo, o Coutinho foi muito feliz em falar. O Brasil, em 10 minutos do primeiro tempo, tentou fazer aquela pressão na saída de bola e estava totalmente descompacto. Um tempo em um campeonato que se exige muito defensivamente como campeonato italiano. Você tira quem, Dosek? Tira o Fabrício Bruno e coloca o Bremer. Não que o Fabrício tenha ido mal, tá? É apenas uma questão de teste mesmo, para ver como ele se sairia. Douglas Luiz é um jogador que merece oportunidade na seleção, aliás, desde antes da Copa de 2022. O Bruno Guimarães está muito bem na Inglaterra. O João Gomes está muito bem na Inglaterra. Mas o Douglas está fazendo um campeonato melhor com os dois. E ele tem regularidade há mais tempo. O Douglas é o primeiro volante do Aston Villa e tem 10 gols na temporada. Tem 10 assistências na temporada. É claro que, muitas vezes, ele recebe um pouco mais de liberdade para sair. E acha até que na seleção poderia acontecer isso, ao lado do Bruno Guimarães, por exemplo. Mas acho que esse cara merece ter um jogo como titular. Você está tirando quem desse meio? João Gomes. Mas eu concordo do goleiro, eu faleci do ponto esquerdo com o Coutinho. Mas eu acho que o que pesou foi... E aí você, como ex-jogador, pode me dizer... Não, se está errado, está certo. Ele já conhecia o João Gomes. Ah, sim. E aí, ele trabalhou com o João Gomes no Flamengo. Então, o Douglas Luiz, ele não conhece. Ele tem as melhores referências para o Douglas realmente. Faz uma... O Douglas é campeão olímpico com a seleção naquela final que o Gil falou sobre a Espanha. De lá para cá, ele vem. Mas aí, eu acho que ele optou naquele jogador que ele já conhece todos os movimentos. O João Gomes é líder de roubadas de bola na liga inglesa. E contribuiu. O Douglas Luiz está fazendo uma função com o Naemery um pouco mais ofensiva. Ou seja, ele virou um meia... Mas ele joga de primeiro também. Não, todos eles, os três ali jogam de primeiro, se você... Se a gente for pegar o jogo de sábado, o primeiro volante foi o Bruno Guimarães. Sim. O João Gomes foi o segundo homem, o Paquetá o terceiro. Às vezes os três se alinhavam, às vezes o Paquetá ficava à frente dos dois. Eu acho que o Douglas, ele pode fazer essa dupla com o Bruno. Eu não estou aqui, antes que me entendam mal. Eu não estou dizendo que o João Gomes não mereça ser titular, não mereceu, que ele foi mal. Ele foi muito bem e é excelente. É apenas nessa questão da rotatividade e de dar oportunidades aos jogadores que vêm no momento muito bom. Assim como eu acho, por exemplo, que o Henrique poderia ser titular contra a Espanha. A forma como ele entrou no jogo, o Rafinha, pelo menos na minha opinião, tecnicamente falando, talvez tenha sido o jogador que tenha destituado do restante da equipe. Abrindo o Rodrigo, você acha? O futebol... Centralizar o Henrique, dar liberdade de movimentação aos treinos. O futebol é muito... O resultado, como bem observou o Richard, ele é importante. Quando ele tira o Paquetá e o Rodrigo e coloca o Andréas e o Henrique... Vocês torceram o nariz também ali? Não, eu em casa falei, eu não faria isso, mas eu tenho muito cuidado em dizer que o técnico mexeu errado, porque ninguém... É a visão dele, ele não... Vou mexer errado para arrebentar com o meu time, não. E ele tem acesso a informações que a gente não tem. Exatamente. Se por acaso, se por acaso, a Inglaterra vai lá, faz 1x0, termina 1x0, o Brasil mesmo tendo jogado bem, a substituição seria um fator preponderante na análise do jogo, por causa do resultado. Você evita também? Eu, como comentarista, evito sempre, cara. Na hora da substituição, o narrador vira... Aqui só tem comentarista. O narrador vira para a gente e pergunta. E aí, Paulo, e a substituição? Cara, a melhor resposta seria, não sei, espera, devolver o Henrique. Agora, o que eu me recuo... Como eles vão se posicionar? Quais as ideias do treinador? O que ele está querendo para a partida? O que ele viu que talvez a gente não tenha visto? Mas, veja bem... Espera um pouco. Tem uma coisa muito pessoal... O narrador gosta de fazer isso com a gente, né? Tem uma coisa muito pessoal que é o seguinte, eu evito dizer que aquele profissional que está na beira do campo, que é qualificado, porque senão não estaria ali, que ele mexeu errado. Eu acho que é uma presunção... Sim, para mim, para mim, eu soaria como presunção. Ali tem uma ideia. Eu posso dizer que eu discordo. Como aconteceu no sábado. Eu teria tirado o Rafinha e colocado o Henrique. E teria tirado o Bruno Guimarães e colocado o André. Mantido o Paquetá, que na minha visão foi o melhor jogador em campo. No entanto, no entanto, é um lançamento do Andrés e começa o gol marcado pelo Henrique. Ele lança para o Vinícius, o Vinícius conclui, há o rebote e o Henrique faz o gol. E aí, não é dizer que a substituição deu certo. A substituição funcionou do jeito que o Dorival pensava. Aí você olhou para o cara que estava naquele ombro ali e você falou... A determinação tática ali é o treinador que põe, vai ficar um pouquinho mais aqui... Isso tem a ver com o adversário, se você vai jogar no campo do adversário... Exato, é outra função para o jogo. E aí eu volto naquilo que o Coutinho falou sobre o João Gomes. Na cabeça do Dorival, essa movimentação de Vini Júnior com Rodrigo, com Rafinha, era justamente um cara que tinha esse entendimento, que ele fez muito no Flamengo. Exato. Essa função de ficar ali como meia mais para o lado esquerdo para tapar quando tivesse essa... Equilibrão do time. Exatamente, tivesse essa evolução do lateral direito. E ele fez com maestria. Quando o Vini veio para a direita, quando o Vini veio por dentro, enfim. Mas o jogo vai mudar contra a Espanha. Sim, e é diferente. Eu acho assim, a Espanha é uma seleção que, assim como a Inglaterra, o que a Inglaterra queria? A bola e queria empurrar o Brasil para trás. Eles queriam se impor desse jeito. A Espanha também vai querer isso, mas de um jeito diferente. Até pela característica dos jogadores, o time da Espanha é um time que circula mais a bola, escolhe melhor a jogada, não força tanto o passe para próximo da área. Talvez não dê a mesma quantidade de contra-ataque que a Inglaterra deu ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é um time um pouco mais suscetível a pressões que você faz na bola. São jogadores que se sentem muito desconfortáveis. Não vai ter o Rodri, né? É, não tem o Rodri, não tem o Gavi, que é um jogador. E o Pedro, seria o meu campo titular ideal da Espanha. O Pedro não joga na seleção desde a Copa. Já não jogou agora. Ele já não vem jogando desde a Copa, porque ele teve lesões. O Gavi teve uma lesão, inclusive com a própria seleção espanhola, no final do ano passado, se eu não estou enganado. Um jogo contra a Irlanda do Norte. E o Rodri falecimento da mãe. E o Rodri falecimento da mãe. Então, é o meio campo... Ainda tem o Ferran Torres fora, que é o contra-direito titular. O De La Fuente, na coletiva agora pela manhã, falou que o Rodri deve estar disponível. A Espanha ainda conta com ele, ainda há a possibilidade de ele atuar. Na posição, ele é hoje o melhor jogador do mundo. Eu concordo. Se você for fazer a seleção... Antigamente tinha essa seleção do mundo, né? Na seleção do mundo, hoje, não sei se é de vocês, o Rodri está no meio de campo. A minha está também. É, ele é o cara que arma na primeira bola... Ele é impressionante. Ele é o jogador... Ele é o jogador... Jogador imprevisível, cara. O futebol brasileiro, numa época, precisamente no século passado, tinha prazer em ter Andrade, Carlos Alberto Pintinho, Ney Conceição, esses jogadores que faziam... Box to box. Exatamente. E não existia nem essa definição, né? Entende? E o futebol brasileiro, quando começou a querer compartimentar no meio de campo, o Coutinho é primeiro volante, então o Coutinho não sai. O Coutinho não sai, aí o Coutinho dava carrinho, levava amarelo. Isso aí, você está aqui pra fazer isso. Só que o jogo... O Zito também ficava, mas também ele não ia pra... Não, só que o jogo... Ah, e pra mim, um cara, Clodoaldo, na Copa de 70... Sim. Clodoaldo, basta ver Brasil e Uruguai. Mas agora o jogo está mudando, e com a vinda de técnicos do exterior pro futebol brasileiro, a maioria quer jogador de meio de campo. Esse primeiro volante está mudando, né? Porque assim, o Pirlo recuado... Pra mim, o Rodri, ele é um primeiro volante, vamos botar assim, na teoria. Só que ele é extremamente técnico, ele não é um cara que vai ficar só cobrindo o lateral e quebrando quando ele está de falta. Ele também é alto, ele também tem força, ele também fecha por dentro se precisar... Visão de jogo absurda, inteligente. Vou citar mais um. Tem uma escalação da Espanha aí, pra que a gente consiga ter uma noção do que pode ser a seleção espanhola nessa partida. E aí dá pra gente analisar um pouquinho mais sobre a Espanha contra o Brasil, deve ser um pouquinho diferente, Coutinho. É, a gente está vendo aí, é basicamente realmente a equipe titular. O Merino já vem jogando no meio campo desde a lesão do Gave, né? Carvajal, o Ressus, Navas, eles revezam na lateral direita, a zaga Lenormand e Laporte, o Grimar na lateral esquerda, o Balder também, do Barcelona, está machucado. Seria um jogador que poderia ser o titular ali. Acho que a gente fica de olho ali no Lamine Amal, pelo lado direito do ataque, jogador do Barça também, 17 anos, muito talentoso, né? O Nico Williams é um ponta de velocidade, de atacar profundidade. Acho que assim, é uma Espanha que tem aquele estilo que consagrou a Espanha realmente da posse, mas com menos jogadores capazes de desequilibrar. Se a gente fizesse talvez um cara a cara aí Brasil-Espanha, talvez no Seleção de Amanhã a gente faça, eu não sei se a Espanha venceria o Brasil ou não. Mesmo em termos de escalação... Você olhando e você voltando brevemente no tempo, a Seleção da Inglaterra é uma Seleção mais encorpada. Seleção da Inglaterra, defesa, meio de campo, ataque, ela tem, a Inglaterra tem. Mesmo sim, Saka, Kane. Mesmo com os desfaltos do Saka, do Kane. Mas por exemplo, um jogador do nível do Bellingham, o meio de campo da Seleção do Mundo tem o Rodri e o Bellingham. Verdade. Então, é assim, o que esse jogo pode significar para o Brasil? Primeiro, o enriquecimento do poder de observação do Dorival Júnior, porque ele vai pegar um time que é completamente diferente do adversário de Sábado. Isso para o técnico é enriquecedor. Você acha que ele vai mudar o time, Paulinho? Boa pergunta. Eu não sei, talvez no ataque, porque eu acho que a linha defensiva, eu queria aqui destacar dois laterais absolutamente equilibrados, no que eu entendo como lateral, não é para subir toda hora, um meio de... Você pensa o seguinte, foi uma linha defensiva que pela primeira vez atuou junto. Três estreantes em Seleção Brasileira. Ah, bola aérea, ela tinha um problema. Tinha, porque quem entrava por trás da marcação, estava sempre se saindo bem. E aí é um problema do time inteiro, né, Paulo? Exato. Não é só dos quatro defensores. Exato. Você fala a coordenação com o goleiro também, que é um goleiro... Não, a Inglaterra fazia isso. O rapaz que estava vendo na ponta esquerda, o Bowen, ele bloqueava o Bento, toda hora ele em cima do Bento e ninguém da seleção tirava. E o Heiss rodava da primeira trave para a segunda. Então, é aquilo que o Richardson falou. Você treina, quando você tem um trabalho de mais tempo, o Saltgate tem sete anos, se não tem ganhado a seleção inglesa. Rafinha ainda é um jogador que tem uma certa, digamos, dificuldade de se esprender do lado direito e, de repente, está entrando por dentro ou aparecer até do lado esquerdo. Eu acho que, com o Hendrick, Rodrigo e Vinícius Júnior, a possibilidade de você desnortear a marcação por causa da movimentação que esses três fazem aumenta. Agora, temos que levar em consideração que o Hendrick tem 17 anos. Tem uma série de coisas aí que muitas vezes... Tem um outro detalhezinho também. É sedutor porque é o ataque madridista, né? É, o Borebal pode ser o primeiro treinador a ter essa oportunidade de calar no Bernadette esse trio, né? O primeiro treinador... Se bem que, assim, vamos pensar na próxima temporada, vai ter o Mbappé, né? Tem o Bellingham, então, assim, vai ser difícil de ver também tantas vezes... Sim, sim, mas pode ser um momento o Hendrick, né? E a gente está vendo agora o que é o Hendrick nesse momento. Essa questão do Rafinha só tem um ponto que me deixa uma dúvida, que é a seguinte... A gente tem no Danilo um lateral que não tem tanta característica de atacar aberto, né? Ele é um lateral que compõe mais a última linha, que auxilia na série de bola, mas ele não faz tantas ultrapassagens. O Rafinha talvez tenha tido essa função de ficar sempre bem aberto pela direita e tenha destoado desse ataque que foi mais móvel, que trocou mais posição, justamente para garantir essa amplitude ao time brasileiro ali. Pode ser, pode ser. A gente projecionava na esquerda, você tinha alguém para receber essa bola bem aberta. Mas o Rodrigo pode te dar isso também, Couto? Não é o melhor dele, né? É, não é o melhor dele. Exatamente. Eu acho que você aproveitar o Rodrigo só para isso, é você podar aquilo que ele tem de melhor, que é o improviso, que é a imprevisibilidade, dele ler os espaços, dele se aproximar da bola no setor da jogada. Mas, enfim, são alternativas táticas que certamente o Dorival e a comissão sabem bem disso. Charlson, o que você mexeria? Não, então, a gente tem que ver o que o Dorival colocou ali na preleção dele. E assim, ele pode ter falado para o Rafinha Afinha, você é o único aqui do ataque que não vai se movimentar muito. Provavelmente. Vai guardar seu posicionamento aqui justamente por aquilo que o Coutinho trouxe. Porque desse lado nós temos o Danilo, que é um lateral construtor, não é de passagem, então a gente precisa ter um jogador aqui mais fixo. Ponto. Se não foi isso, aí o Rafinha vai ter que ter a inteligência de saber a hora de se movimentar para essa recomposição não ficar tão falha. Enfim, sobre mudanças, eu acho que o Dorival tem um leque de opções ali. Agora, vai depender o que ele quer nessa segunda partida. Eu preciso dar uma sustentação maior para essa equipe? Eu acho que o Rafinha seria o jogador a sair. A pergunta é quem entraria, né? Se você bota mais um meia, se você... Se eu fosse o treinador da seleção, eu faria aquilo que eu falei. Eu gostaria de ver muito essa seleção mais ofensiva. Eu acho que me parece essa ideia do Dorival também. Com dois volantes que não são tão marcadores, que pode ser o Douglas Luiz com o Paquetá, ou o João Gomes com o Paquetá, ou o Bruno Guimarães com o Paquetá. O Rodrigo ainda centralizado... Não, minto. Desculpa. É, o Rodrigo centralizado, o Rafinha, o Vini e um atacante, o Richardson Hendrick. Eu acho que o momento do Hendrick é maravilhoso. Eu acho que a gente pode aproveitar mais esse menino, a estrela, por tudo aquilo que ele vem vivenciando nesse curto espaço de tempo como profissional. Poderia colocar esse menino que eu acho que... Senhoras e senhores. Dorival. Não. Vai bater duas horas da tarde. Faz uma hora que a gente está falando de seleção brasileira. Ó, três, dois, um... E não falamos de Neymar. Em nenhum momento, nenhum de nós. Uma hora de seleção brasileira, sem lembrar do Neymar, e olha que nós falamos de função de Paquetá, de movimentação ofensiva, de Rodrigo no meio campo, de giro de jogadores, e nós conseguimos não falar de Neymar. Não falar de Neymar durante uma hora em seleção brasileira é algo, pelo menos para mim, novo nesse debate. Eu posso dizer uma coisa? Eu entendo que nós passaremos o ano sem falar de Neymar na seleção. Eu entendo que nós temos que olhar para a seleção brasileira e não lembrar do Neymar. Porque o Neymar não faz parte da seleção brasileira, não fará parte da seleção brasileira nessa temporada. Eu acho que a gente só precisa voltar a falar do Neymar quando ele estiver recuperado, jogando. Agora, sinceramente, eu vi o jogo sábado, amanhã estarei com o Richardson e com o Guga em Alemanha e Holanda, a partir das 16h45 no Sport TV 12, então vamos ver o finalzinho do jogo no Brasil. Mas para mim o Neymar esse ano, ele não é motivo de discussão. Não é. Primeiro porque, assim, ele não pode jogar... A frase, não estávamos sem o nosso principal jogador, normalmente apareceria num momento como esse. O Brasil perdesse o jogo... Não está aparecendo, mas, Paulo, isso pode ser uma prova de maturidade dessa discussão por um lado, né? A gente está compreendendo... Vai ser uma dura discussão se a gente não trouxer o Neymar para ela. Porque quando a gente traz o Neymar para ela, a gente está querendo colocar alguém dentro de uma discussão e esse alguém é só futuro. Carro na frente dos bois, né? Exato. Na sua coletiva de apresentação, o Dorival Júnior está lá a frase, é só recuperar. Chegou e falou assim, o Brasil precisará aprender a jogar sem o Neymar. Por quê? O Neymar tinha sofrido a lesão, sabe-se que esse ano ele não volta. Então, quando o ano que vem o Neymar estiver recuperado, atuando, dependendo de como está atuando no seguinte sentido, não voltou, porque lesões que levam há muito tempo, você às vezes volta e aí tem que parar novamente. Aí o Neymar já tem... Aí o Neymar volta a ser uma discussão, Neymar-Seleção Brasileira. Por hora, por hora, sinceramente, pelo menos na minha visão, Neymar não faz parte de discussão de Seleção Brasileira. Eu vi do Lasmar, do Rodrigo Lasmar, que é o médico da Seleção e quem operou o Neymar, ele falou que, se eu não me engano, se eu estiver errado e depois alguém me corrija, acho que o Neymar está entrando no quarto mês. Isso. Então, o Lasmar falou que no mínimo de nove a dez meses. Então, nós temos cinco meses de gap. Isso. Aí se a gente está fora aqui ainda, até ele voltar... Voltar, e aí não sentiu, você tem que ter uma sequência, coisa e tal. Então, assim, seria muito saudável, penso eu, até para esses jogadores que não se ficasse falando de alguém que não pode estar lá. Agora, dentro de um contexto daquilo que a gente sabe sobre Dorival Júnior, o Neymar cairia perfeito nos queima-tática de Dorival Júnior. É, é. Porque ele gosta desse quadrado, foi o que ele fez no Flamengo, que deu tanto certo... Isso, sendo a ponta. Exatamente. Atrás do centroavante. Exatamente, com dois atacantes. Que é o único lugar onde ele pode jogar hoje em dia. Hoje em dia, a ideia de você ver o Neymar atuando aberto, ela não existe. Não existe mais. Agora, ao jogar por dentro, e aí a gente está falando de um cara que não vai jogar esse ano na seleção. Olha como é que ia trazer o nome dele. A gente está falando de alguém que a seleção brasileira não vai utilizar esse ano. Mas durou uma hora, pelo menos. Mas, ao jogar por dentro, ele também vai ter que entender qual é a dinâmica desse jogo por dentro. Não nos esqueçamos que ele sofreu uma contusão no jogo contra o Paraguai, em que ele está no meio de campo, de costas para o campo do Uruguai. De costas para o campo do Uruguai. Ele, quando voltar lá para o ano que vem, vai ter que entender que atuando por dentro é muito melhor receber essa bola de frente para o campo do adversário, mais próximo à área adversário. Que o jogo não é um jogo de condução, é um jogo de toque. É um jogo de drible e toque. E se ele chegar a encontrar a casa arrumada, melhor ainda. Muito melhor. Que bom, ele vai acrescentar. Ele não chega para resolver nem para salvar. É a melhor coisa que tem. Isso, é só. Vocês lembram que antes da Copa de 2018, também a gente viveu esse período sem falar de Neymar, porque o time estava encaixado, o Neymar estava lesionado. E depois o Neymar entra no time. Até o Paquetá é recuado para jogar como segundo homem de meio campo para o Neymar entrar na equipe. Eu acho assim, concordo com o Paulo, que realmente é desnecessário a gente falar de Neymar agora, porque a gente está falando do próximo jogo. Quantas vezes a gente falou aqui do jogo da Espanha, ou falamos um pouco da Copa América. O Neymar não está disponível para jogar contra a Espanha, nem contra os adversários da Copa América. Não, vai estar a Copa América e eliminatória. Quer dizer, então esse ano não tem Neymar. Agora, lá em 2025... Aí sim. Lá no mês de 2025, talvez esse time aí esteja encaixado. E? Talvez esses jogadores se encontrem cada um dentro da sua função. A coordenação dos movimentos, como a gente falou aqui antes, apareça com mais naturalidade, mais frequência. E aí vai ter um cara que tem muito talento. que a verdade não está num campeonato competitivo, com todo respeito, a gente tem visto os jogos do campeonato saudítico, não é um campeonato competitivo, é inclusive menos competitivo do campeonato brasileiro. E vai estar lá pedindo a vaga dele. E aí eu acho que é um problema que lá na frente o Neymar vai ter que resolver. Mas aí é lá na frente. Combinado. Daqui a algumas horas, muitas vezes a gente volta. E ao mesmo tempo, a ausência dele por lesão faz com que esses jogadores que estão ali na imagem e tanto todos os outros, que eles falem assim, cara, isso é para ser resolvido por nós. Cinco minutos de Neymar. Tá bom? Tá bom. Posso falar do Savinho, rapidinho? Sei, sim. O Savinho entrou muito bem no jogo. Eu quero atender o Paulo César, porque ainda pouco ele estava falando sobre bastidores da seleção, como estará a seleção agora, como é que estão os jogadores, como é que eles voltaram. E a gente tem um bastidor muito legal do que aconteceu antes de jogadores. Muito legal. Não sei se vocês já viram. Já vi, já vi. E aí a gente volta já já para falar. E tá aí, a seleção brasileira amanhã entra em campo para pegar a Espanha. Esperamos que amanhã seja um jogo de mais gols e que brilhe as estrelas dos nossos craques. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.